Eu vou falar um pouquinho de Copa Sul-Americana, porque ontem o Serro Portenho venceu o Independente Medellín e está classificado para a SEMIA. Em Assunção, Cecílio Domingues fez 1x0 para o Serro Portenho. Depois, olha a confusão. Cecílio Domingues, 2x0. O árbitro validou o gol. Corretamente. O jogador do time paraguaio não estava impedido, já que o lançamento foi do jogador do Independente Medellín. Mas aí uma pressão de lá, outra de cá e o árbitro voltou atrás. Mas no final, Cecílio Domingues marcou de novo. De pênalti, Serro Portenho classificado 2x0 no Independente Medellín. É isso, André. E hoje tem Atlético Nacional e Coritiba, né? E Chapecoense e Júnior Barranquilla. Dois brasileiros em busca de uma vaga na semifinal. Ficou mais fácil para quem? Ah, eu acho que está mais no jeito. Quem tem mais chances é a Chapecoense, que joga em casa. O Coritiba, ele tropeçou em casa e vai ter que reverter lá em Medellín contra o atual campeão da Libertadores. É muito difícil isso acontecer. Muito, muito, muito. Então eu vejo que com a empolgação da cidade, da torcida jogando em casa, a Chapecoense tenha mais chances de passar para a próxima fase da Copa Sul-Americana.